E ela se destaca, morena toda tatuada E ela se destaca, morena toda tatuada Onde ela passa, não tem quem não repara Pega a visão, o assunto do momento É a parceria DJ Fanta e DJ Bordinho É hit, esqueça O assunto do momento, é tua sentada O assunto do momento, é tua sentada Ela faz a pose jogando cabelo, empinando ela O assunto do momento, é tua sentada Ela faz a pose jogando cabelo, empinando ela Vai começar a brincadeira, vem mulher, porque esse bento Quero ver você soltar Quero ver você caita Vai começar a brincadeira Dembolinha, fortunco nesse bem pequeno Dig applemente Punco nesse bem Quero ver você soltar Quero ver você caita Quero ver você soltar Carimba! Carimba! Pepeca da novinha Carimba! Mulek está bucks Carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba Ela que soca soca joga ela na cama e porque ela coi minha cara É o falcão caralho, sonho da verificada Astro do momento é o queridinho da minha mãe É o falcão caralho, sonho da verificada Astro do momento é o queridinho da minha mãe É o falcão caralho, sonho da verificada Astro do momento é o queridinho da minha mãe Não é segredo bebê Eu blindei teu coração Kiko se apaixonou A pegada do falcão É segredo bebê Eu blindei teu coração Kiko se apaixonou A pegada do falcão A pegada do falcão A pegada do falcão A pegada do falcão A pegada do falcão